Olá, seja bem-vindo, estamos começando mais um programa Entrevista da Hora e o programa de hoje é muito especial. Nós estamos recebendo aqui o músico Luth Peixoto, que vai falar um pouquinho do projeto que está em andamento, miscigenação. Luth, bem-vindo, grato pela presença. Eu que agradeço, fico feliz pelo convite. Olha, a bagagem cultural africana é inegável para o Brasil, em todas as áreas, economia, política, literatura, nas artes, mas na música ela ganha um contorno especial, porque os ritmos africanos misturados aos ritmos europeus e aos indígenas fazem do Brasil uma bagagem única mundial de ritmos e sons, uma música riquíssima. E a gente vai ouvir um pouquinho agora uma pequena amostra, né Luth, dessa riqueza. E o Luth que já está aí com quase 30 anos de carreira e faz isso com todo amor e carinho. Por favor. É isso aí. Então, o projeto de miscigenação é um projeto voltado para a escola, né? Na verdade era para ser presencial e devido à pandemia ele passou a ser virtual. E a ideia desse projeto é de educar, de mostrar a imensa contribuição que os povos africanos têm na nossa formação, seja na dança, na culinária, na música, em todos os aspectos, no nosso costume, nas nossas religiões, né? Sim, sem dúvida. Podemos ouvir um pouquinho? Sim, sem dúvida. Eu vou cantar Mestissagem. Quem me ensinou a gingar, quem me ensinou a dançar, foi Mama África. Sabe quem me enfeitiçou, e fez eu ser quem eu sou, foi Mama África. Foi Mama quem deu origem a essa mestissagem, legou seus costumes, mudou a paisagem. Eu era um índio bravio, ela me amansou. Mama, leitou outros filhos, os benzeu ao luar, aprendeu o tupi, ensinou o yorubá. O Brasil caminhou pelas mãos de Mãe África. Mãe África. Mãe África. Quem me ensinou a dançar, quem me ensinou a gingar, foi Mama África. Sabe quem me amorenou, e meu cabelo encrespou, foi Mama África. Foi Mama quem deu origem a essa mestissagem, legou seus costumes, mudou a paisagem. Eu era um índio bravio, Mama me amansou. Mama, leitou outros filhos, os benzeu ao luar, aprendeu o tupi, ensinou o yorubá. O Brasil caminhou pelas mãos de Mãe África. Mãe África. Mãe África. Mãe. Que delícia. Lute, a gente estava conversando um pouquinho antes, né, de vocês chegarem no papo, e você me contou que esse projeto já tem mais de 10 anos, a ideia dele. Eu queria que você falasse assim, como é que surgiu essa ideia, e como é que você conseguiu colocá-la em prática? A ideia de fazer música sobre os temas africanos, ele veio através dos festivais de música, né, comecei a compor, falei, compor uma coisa diferente, todo mundo que fazia um tipo de música, eu falei, cara, vou falar sobre a África, porque é um tema muito forte, né, e até mesmo para carregar, erguer, hastear bandeiras contra o preconceito, a discriminação, sabe, porque não dá para falar do Brasil sem falar da África. E como você mesmo falou antes, falou antes, está muito presente na música, em tudo que você faz, você vê um ritmo interessante, você fala, cara, vou estudar esse ritmo, você vai lá, tem uma África. Então é digital africana. Tem a digital africana, né. Você vai comer alguma coisa, está lá, digital africana. Sim, sim, é um povo extraordinário, realmente, a gente conhece muito pouco da África. Nós nos conhecemos muito pouco, né. É, tipo assim, é um tema que hoje, ele está bem aflorado, mas de uma maneira, eu acho que, que equivocada, que através do ódio, da raiva, sabe, eu falei, cara, vamos nos conhecer primeiro que a gente vai se amar, né. É uma coisa que me chama atenção, e isso é retomado em ciências sociais, em vários aspectos, que fala assim, ah, o lugar da fala, né, então você não é negro, né, estereotipicamente, né, o fenótipo não é negro, pode ter as raízes, né. Como é que é isso? Como é que você vê isso? Olha, eu, eu, eu não me vejo, é, quando eu me olho no espelho, eu não me vejo branco mesmo, sabe, até porque eu olho, eu olho atrás pro meu avô, pro meu pai, sabe, que era um mestiço, um senhor bem, sabe, aquela coisa de africano mesmo, de nariguda e tal, então, quando eu vejo assim, eu falo, caralho, não tem por que eu achar que eu seja branco, né, é uma questão de você se olhar no espelho, entendeu. O projeto foi contemplado na Aldir Blanc, né, queria que você falasse um pouquinho disso. Pois ele é um projeto que, que ele visa as escolas, e é uma maneira de você mostrar pra, que no meu caso era pra adolescente, voltado pra adolescentes, pra pessoal do ensino médio, é de nos conhecermos mais, de mostrar a importância que os povos africanos têm na nossa formação cultural, seja na dança, na culinária, na música, no nosso andar, sabe, na nossa ginga, sabe, então não tem como você falar do Brasil sem falar dos povos africanos, é mostrar essa riqueza, que muitos parece que se negam a querer saber ou não sabem, e eu acho que é um papel também na música, você entendeu. Sim, e aí a gente tá falando disso, é música como uma ação afirmativa, quer dizer, é a capacidade da cultura e da arte de tocar as pessoas, né. É cantar a história, né, cantar a história, né, você falar, olha, eu sou brasileiro através da música, e é muito bom isso, que quando você tá cantando, muitas pessoas se identificam, vão perguntar, e essa música aí, cara, de quem é? Um dia desse eu tava cantando aqui num bar, aí uma mulher ficou, eu vi que ela tava agoniada, ela perguntou o garçom, e o garçom, você é evangélico, nada contra, foi perguntar de quem era a música, ela disse que era do diabo, porque ele tava falando de África, né, aí a mulher veio pra mim, quem é você? Eu falei, muito prazer, o diabo, pra você ver a falta de conhecimento, né, porque eu tava falando de orixás e dessa coisa do sincretismo religioso na música, né, e o cara por não entender, é justamente, aí é o que é o problema, é você não conhecer e julgar o que você não conhece, já não devia julgar nunca, né, aí não conhecer é complicado, e aí a ideia desse projeto é justamente levar reflexão, uma música possa trazer reflexão. Você encontrou essa resistência no adolescente? Não, você encontra nas pessoas mais velhas, o adolescente ele é mais aberto ao diálogo, até porque eu acho que o HD dele ainda não tá lotado de informações, né, ele quer buscar, isso é o tanto que nós fizemos a primeira live que, que foi na Ferreira Mendes, é Ferreira Mendes, né? Escova Ferreira Mendes. Então, nós fizemos lá e aí fizemos através da internet e os alunos ficaram encantados, eles queriam saber, tá vendo? Aí é isso aí, ó, a gente não conhece o Brasil, é a maneira de redescobrir o Brasil através da arte, né? Que legal. E quantas lives foram feitas? O projeto foi pensado, obviamente, antes da pandemia, né, e era pra ser presencial. A troca, normalmente, a face a face, ela é muito mais rica, mas estamos num novo normal, né? Infelizmente é uma palavra tão batida aí. É, nós fizemos uma, só essa live, né, agora faltam duas, né, mas nós já estivemos com toda a produção, nas escolas, conversando diretamente, que tem a parte presencial também, porque você tem que, antes até de realizar o projeto, mandar pras escolas a ideia, vocês vão querer colocar isso no currículo escolar e tal, a música. Então, estavam previstas três apresentações. Mas vai acontecer ainda, esses encontros virtuais, vai acontecer. E pode acontecer mais? É, porque o meu projeto, ele tá sob estado. Então, ele é possível que depois da lei de Blanc, ele passe a caminhar, até mesmo pelo interior, sei lá, pelo Brasil. Porque, vamos dizer, o diretor lá de uma escola em Sinop, ou de uma escola em Juína, ou em Xingu, pela live, é uma coisa que, se ele entrar em contato, de repente, consegue fazer? Sim, já consigo. Eu acredito que sim. Entendeu? E como é que ele faria isso, por exemplo? Porque a gente tá aqui, às vezes as pessoas estão assistindo a gente lá também. Tem um telefone pra contato que a gente pode passar? Tem o meu, né, o meu número tem, é porque eu tô sem o telefone da produção aqui, de cabeça eu não sei. Mas é através do meu, do meu e-mail também, né. Seu e-mail é qual? É lute.peixoto.com lute.peixoto.com Lute é L-U-T-H Isso. lute.peixoto.com Então, se você é diretor de escola, de repente, quer, né, esse projeto na sua escola, entra em contato com o Lute, ele vai informar como é que faz pra poder, de repente, conseguir ampliar, né, esse número de... Sim, porque a ideia é essa, a ideia é essa. Levar pra mais pessoas. É de multiplicar mesmo, entendeu? A ideia é de poder mostrar o maior número de pessoas possível. Podemos ouvir mais uma? Podemos. Porque, por mim, assim, eu sento aqui e ouço umas 10, sem problemas. Povo Negro O rap e o blues e o sol vem do povo negro O samba, o reggae e o jazz vem do povo negro Surgiram nos canaviais, guetos, quilombos, quintais Com a benção dos orixás, com a benção dos orixás, o negro é lindo Ele é forte, audaz, é swing e molejo Jongo, maracatu, capoeira e chamego Ele sabe como ninguém do brilho que ele tem Com ou sem um vintém, ele vai seguindo E tem tambor, cachaça e agogô Incense e afoxé Na casa de fulô Quem me inspirou Foi Oxum, Maré É pra lá que vou E vai quem quiser Minha preta é Filha de Oxum Tem a sua fé No grande Olorum Ó mãe, ó papai, xangô É duro ser negro É um tal de lutar e lutar E morrer de desejo Desejo de viver bem De deixar de ser um ninguém Ser dono de si, enfim Sair do aperreio E quem concebeu o Brasil Foi o povo negro As cursas de sangue Sua a soite desprezo Não lhe cabe nenhum desdém Aqui ou em mares além Sou branquinho, meu bem Eu também sou negro Show, feitor Quem foi que te chamou E vê-se a ré do pé Do meio dos nagôs Faça-me um favor Solte meu tambor Já que tu não quer Misturar a cor É isso Muito lindo, né? Realmente Recentemente a gente teve uma notícia De um pai Que entrou num terreiro Porque não aceitava a religião Que o filho de 14 anos tinha escolhido E matou uma pessoa E feriu outras Numa intolerância religiosa Terrível E a gente vê ações como essa, Luthi Como instrução Como formação das pessoas Né? E a gente espera que isso Termine Porque a religião é isso Religar a Deus O caminho que você escolhe É seu caminho O caminho que a outra pessoa escolhe É o caminho dela Não tem certo e errado Tem o caminho que serve pra cada um Até mesmo se ela não quiser Se tem uma religião Ela tem todo o direito Até mesmo não acreditar Entendeu? O livre-arbítrio parte disso Ela precisa dessa Por exemplo, eu Eu frequento Não frequento igreja Mas já frequentei centros Eu vou em tudo quanto é lugar Porque Eu tenho Deus no meu coração Então não Eu não encontro essas barreiras E achar que a religião do outro está errada Se você está fazendo bem Está tudo certo É Eu encontrei Eu tenho uma das músicas Que também faz parte do projeto Que se chama Devoto Esquisito Que eu estava na igreja do Rosário Fazendo umas fotografias Com a fotógrafa E eu vi um moço chegando Pra acender velas Pra São Benedito E ao mesmo tempo Eu vi que ele estava com medo Dos negros Que moram por ali Por perto Aqueles Pessoal que bebe Que anda por ali Você viu que ele estava Um pouco assustado Eu falei Engraçado O cara tem um Um santo negro Como devoto Mas ele não gosta de preto É complicado Eu fiz Posso cantar? Por favor Diz que é devoto De São Benedito Mas não gosta de preto Vai a capela Confessa sua fé Com o santo no peito Diz que é devoto Diz que é devoto De São Benedito E se acha perfeito Vai a capela Confessa sua fé Com o santo no peito Como pode haver Alguém assim Tão esquisito Pobre é o pecador Que traz no andor O preconceito Ele é devoto Ele é devoto De São Benedito Mas não gosta de preto Vai a capela Confessa sua fé Com o santo no peito Ele é devoto De São Benedito E se acha perfeito Acende vela Acende vela E beija seus pés Mas não gosta de preto Como pode haver Alguém assim Tão esquisito Pobre pecador Que traz no andor O preconceito Essas músicas são suas Todas Você é compositor Música e compositor Música e compositor Instrumentista Lute Assim Nós estamos vivendo Um momento realmente Muito delicado A pandemia Agora Uma segunda onda Esse mês de março Fiquei orando A situação Hospitais lotados Mas a vida do artista Continua As contas continuam Como é que está Esse ano De pandemia Para você Que vive da arte Como é que está isso? Desde quando ela Começou Desde quando começou Que o Que as coisas Começaram a ficar ruins Para quem trabalha Na noite Por exemplo Que os lugares Ficaram fechados Você ficou sem tocar O alento Fazendo aquilo Ela meio que deu uma relaxada Até parece que a gente Já se acostuma Com tudo A gente se acostuma Com tudo Então quando ela passou A ser um pouco mais Digamos assim Normal Para as pessoas Então as pessoas Não estão tão preocupadas Mais com Eu falo porque tem amigos Que fazem lives E aquelas lives Para poder ver Se ganham dinheiro São pouquíssimas pessoas Que ajudam Porque passou a ser normal E até porque também Há muitas pessoas Também Estão na mesma situação E também Geralmente Os que nos ajudam São os iguais São a galera Que vai na noite Te ver cantar E essas pessoas Também estão passando Por necessidades Porque muitos Estão desempregados Muitos estão Ficando dentro de casa Não podem sair E quase ninguém Tem uma poupança Para ficar Gastando um ano Um ano Então está muito difícil Às vezes eu fico pensando Eu ainda estou Na situação privilegiada Sabe Porque eu ainda No ano passado Eu ainda consegui Receber direitos autorais Porque pessoas Gravaram músicas minhas Eu consegui Ainda vir no programa Aqui de televisão Eu fiz parte Também Daquele outro projeto Do Estado Que contemplou Alguns artistas Para fazer lives Também Estou na Leão de Blanc Vai pingando ali E você vai conseguindo Sobreviver Mas Para quem trabalha Só de música Como eu Não é fácil Porque quando o cara Tem um trabalho Por fora E faz a música Para complementar Sua renda Beleza Ele ainda consegue Sobreviver Mas é difícil Não só para o músico Para o garçom Para quem trabalha Na noite Principalmente Você está Passando uma situação Muito difícil Tá certo Lúcia A gente está Infelizmente Nosso tempo Já está esgotando Já passamos Do tempo normal Estamos na prorrogação Eu queria só Pedir assim Para você fazer Algumas considerações Eu sei Eu sei que você tem um CD Eu sei que você tem um CD Que você falou Que está pronto E aí a gente Ouviu uma música Para concluir Eu quero agradecer Ao convite De vir aqui Porque eu acho que Esse projeto É de suma importância E quanto mais Eu puder mostrar Para as pessoas Esse trabalho É interessante E também Para expor Essas problemáticas Que nós acabamos de falar Sobre a pandemia Que tem assolado Todo mundo Que tem Deixado todo mundo Muito sensível Muito preocupado Muito triste também Eu Nessa pandemia Eu tenho Eu tenho feito muita música Porque eu tenho que continuar Então eu faço música Eu estou sempre compondo Compondo Que é uma maneira De não ficar pensando em besteira Fazer a música Então eu vou tocar A miscigenação Que é o nome do projeto Meu coração é daqui É Yorubá É Guarani É esse sol Rio Mar Esse luar Esse país Sou um branco De alma negra Tatara neto De zumbi Um índio Cosmopolitano Na América Do sul Sou samba Sou frevo Sou chote Boss e baião Um bamba Na ginga Sou leve Me leve então Com você Me leve então Com você Me leva lá Até zanzibar Me leva Esse Então não vá Pro fuso Exo Azanzá Pra que Oh nega Me leva lá Até zanzibar Me leva Esse Então não vá Pro fuso Exo Azanzá Pra que Oh nega Oh nega Nega Extraordinário Lute Muito obrigado Pela presença Parabéns pelo projeto Mais uma vez Eu agradeço Eu espero Que você possa levar Isso pra todas As escolas Do estádio Mato Grosso São setecentas Você já fez Uma Só faltam Seiscentos e noventa e nove Estamos quase lá Mas eu espero Que faça sim E eu espero Que essa mensagem Que é uma mensagem Fundamental Chega a todas as pessoas Você que é diretor Você que é aluno Professor Pai Mãe Recomende Entre em contato Com o Lute É lute.peixoto Arroba Hotmail.com Lute Escreve L-U-T-H O contato Telefônico Dele está aí na tela Se você quiser ligar Para ele Ele está sem o número Da produção Mas com certeza Vai ficar satisfeito De ouvi-lo Parabéns pelo trabalho Beleza Grato a você Pela audiência Você sabe que a TV Assembleia É uma TV pública Sem fins lucrativos Que a gente faz aqui E ela vai Informação de qualidade Que pode fazer diferença No seu dia a dia Esse programa você vê Ao meio-dia Às cinco da tarde Às nove e meia da noite Também no Youtube Youtube.com Barra TV Assembleia MT Fiquem com Deus E até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho